Um outro detalhe legal, deixa eu soltar essa isca aqui, é esse compartimento aqui, ó, esse espaço foi feito justamente pra você deixar a isca que você está pinchando. Ô Renan, acorda, Renan, acorda. Ô Renan, acorda. Acorda, véi. Seu caiaque chegou. O quê? Vamos, seu caiaque tá lá na portaria, vamos. Chegou? Já? Olha aí, tava assistindo. Eu acredito que chegou. Cadê? 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 Ai, o seu tamanho, Diego? O tamanho do seu tamanho. Segunda cama. Ai, eu sou o meu tamanho desse dia. Num bichê grandão, hein? E aí, rapaziada, beleza? Sou Renan Fiorini e esse daqui, mano, é mais um vídeo do canal. Esse daqui é o meu novo caiaque de pesca. É um caiaque que eu pesquisei tanto, vocês sabem o tanto que eu sou saquinho. E o tanto que eu pesquisei pra ter esse caiaque aqui, vocês não têm noção. E eu vou mostrar. Foi a primeira vez a cor. Você viu que cor bonita? Embaixo, bonito pra caramba. Mano, lindo demais esse caiaque. Esse caiaque aqui é o mesmo que o Fábio Baca. Chassaco. E eu já tô conversando com o Fábio Baca graças a vocês, viu? Os inscritos falam assim, ó, quando o Renan pega um peixe, ele fala, tá na mão, tá na mão. Vocês foram lá no Fábio, vocês é fofoqueiro. Falaram assim, ó, o Renan, quando pega um peixe, lembra de você. E nós já tá armando a pescaria junto. E aqui, tá aqui, ó. Pra eu poder treinar, Diego. Aí ficou da hora. Quem quer ver essa parceira, mano? Quem quer ver essa peça aqui junto? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos descer ele ali embaixo. Quero abrir tudo certinho. Quando você compra um caiaque, ele vem desse jeitinho aqui, no pano, vem tudo certinho. Tô feliz demais. Então vai. O bichão fica. Rapaz, ele tem mais ou menos, acho que uns 28 quilos. O cara me astraia, vai com 100. A hora que chegou ali, eu vi o peso da nota, 28. Falei, caramba, será que é 28 quilos mesmo? Bom, já descemos aqui com as coisas aqui, o caiaquinho aqui, já vou abrir ele. Já coloquei minhas traias de pesca, já trouxe até meu sonar junto aqui. Chegou a grande hora, Diego. Nossa, eu acho que todo homem, quando compra um caiaque ou mulher, na hora que chega, acho que a ansiedade. Sabe quantos vídeos que eu já assisti? Do povo recebendo, uns 10. O pessoal recebe e grava, né? Nossa, que coisa mais linda. Essa cor, gente, é a cor que me caracteriza. Olha esse aqui, Diego. Nossa. Olha esse verde. Olha esse verde, mano. Sai, meu jeito. Deixa eu erguer aqui. Pera aí. Deixa eu ajudar você. Prontinho, tiramos aqui essa parte. E ele, gente, basicamente ele é preto, só que aqui dentro, olha essa parte aqui. Aí sim. Isso é um cameraman, viu? Aí, eu abri. Aí, eu abri. Olha eu fazendo, eu abri um presente dos outros. Vai. Isso aqui eu me presenteei, Diego. Olha que verde, coisa mais linda. Ah, mano, ó. Quer uma dica? Não comece a pescar, porque... É um caminho sem volta. É, mano. É um caminho sem volta. Mas brincadeira à parte, a pesca é um negócio tão legal, tão... É um remédio, praticamente, que eu converso com um amigo meu, ele tava com uns problemas e tal. Não, não vou falar o nome dele. Não é aqui, ele não mora aqui também. Ele tava com uns problemas, assim, psicológicos e tudo mais, mano. Ele começou a pescar, Diego. Falou que largou todos os remédios, largou de tudo. É, o bom é isso. Hoje só tá pescando. Ele falou assim, que toda semana tem que pescar, pelo menos duas vezes. O único problema psicológico é a hora que vem o preço das iscas, né? Quando perde. Aí dá um... É, dá um... Mas sério, mano, a pesca é um negócio... Nossa, eu tô amando, velho. Olha esse caiaque, Diego. É lindo. Olha o banquinho de telinha. Olha, não, o banco ele sai, ó. Olha que coisa. Nossa senhora. Peguei, Diego, peguei. Caramba. Gente, sem ver o mesmo, eu procurei muito esse caiaque pra comprar. Esse aqui é o modelo... Esse modelo aqui é o modelo Barracuda Evolution. É o caiaque da Lontras. Pessoal lá com atendimento excelente, mano. Não tem nem o que falar. Esse aqui é o caiaque que o Fábio Baca. Esse mesmo, aquele maior pescador do YouTube. Ele que ajudou a desenhar. Então, todos esses detalhes aqui, ó. É o nome do caiaque, Barracuda Evolution. Todos esses detalhes aqui foi ele que ajudou a desenhar. E cada coisa funciona certinho pra te ajudar no dia da pesca. Eu, gente, sinceramente, eu tô aprendendo a pescar ainda. Eu não sou profissional, não sou nada. Mas eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E eu achei, mano, esse caiaque que... Eu acho que é um dos meus... Ô, Diego, para de ser zoiudo. Cara, eu vou mostrar tudo isso aí ainda. É tanta coisa que a gente fica bobo. Então, ó. Eu vou mostrar coisa por coisa aqui. Segura aqui, Diego. Eu vou ter que filmar você? Não, não. Deixa eu abrir aqui. Acho que essa é a parte mais gostosa que tem, né? Pode arrancar o saquinho. Arrancar o saquinho. Cuidado nessa hora, né, cara. A ansiedade que você tá aí. Já bate o canivete e risca. Corta a cordinha. Ficar o seu caiaque. Mas a parte agora vai ser mais pros pescadores. Mas pra quem tá procurando um caiaque, eu vou fazer mais ou menos igual o Fábio Vaca, que eu sou fã dele, viu? Beijo pra você. A parte da frente aqui, foi ele que ajudou a desenhar todos os detalhes. Então, isso daqui, ó, fica pra você colocar suas varas. Tipo, a vara fica aqui no seu colo. Pra ela não ficar dançando. Porque se a vara ficar assim, passa num galho, quebra, né? Então, tem esses dentezinhos aqui, ó. Pra poder colocar tudo certinho. Mano, é forte, robusto pra caramba. O tamanho disso. Eu vi nos vídeos e achava que ele era desse tamanho, não. O mais legal de tudo, que assim, dos caras que eu procurei. Que eu sou saquinho. Você sabe que eu gosto de potinho. Eu gosto de lugar pra colocar as coisas. E esse aqui tem muita coisa, mano. Olha esse aqui, Diego. Você arranca aqui, ó. Aí você abre aqui. Aqui tem acesso a Cuba, né? Que é... Aê! Pesca a Cuba. E aqui você pode colocar muita coisa, mano. Tudo que você precisar de sobrar peça e tudo mais. Mas aqui o mais legal é que ele tem acesso ao casco. Que a maioria dos caras que não tem. Aí aqui é a parte que tipo... Você pode colocar umas coisas que você vai carregar no carro, ó. Eu vi o Fábio Bach fazendo isso que eu vou fazer igual a... Ó. Vou colocar as varas aqui dentro, Diego. Tipo, você pode cortar, pra você poder remar e não te atrapalhar. O bom que você aqui é, que nem ali. Você vai guardar ele agora ali em cima? Vou colocar tudo aí dentro. Isso. Né? Essa daqui é a minha maior vara que eu tenho, ó. Ela é 2,10 metros. Vamos ver se ela cabe também. Isso aqui já é uma vara de... Não é de ficar arremessando a misca, não. Ui, Diego. Dá pra você pôr de boa aqui, mano. Olha aí, ó. Entrou de boa. Espetacular. Eu adoro isso aqui, ó. Adoro. Então, vamos bater aqui na parte, ó. Aqui é a parte da Cuba. Se você quiser levar isso aqui, você leva. Se não quiser, você deixa em casa. Coloca suas marmitas aqui dentro. Coloca seus lanches. Geralmente a pesca demora, né? E ó, legal. Colocou aqui, ó. Fechou aqui. Mas ela é feita pra você, tipo... Ah, você tá sentado aqui, Diego. Uhum. Tá aqui, né? Pescando. Aí você levanta, você levanta. Vai se equilibrar? É. Tá. Aqui tem os trilhos. E o mais legal de tudo é que ela não tem só esses dois. Ela tem lá atrás também. Nesses trilhos aqui, ele é feito pra poder... Colocar o sonar. Colocar mais negócio de vara. Colocar um monte de coisa aqui. Suporte de GoPro. Dá pra colocar muita coisa aqui nos trilhos. Outro negócio legal pra caramba que eu tava vendo. Que me ajudou na compra de Skyhack foi isso aqui, ó. Me ajudou a escolher, né? Esse aqui é um compartimento de você colocar isca. Então fica muito fácil. Você tá aqui sentado, você pega, abriu. Ô, tá, pega. Deixa eu meter isca. Eu acabei com isso. Não, mentira. Foi aí que eu coloquei aqui. Essas aqui é minhas iscas, viu? Não vem isca, não. Então aqui, ó. Você tá aqui jogando, ó. Tá jogando aqui a vara. Bom, quer trocar isca? Tá aqui certinho. E não tem só isso, ó, Diego. Isso aqui é um compartimento rápido, viu? Isso aqui. Isso aqui, ó. Tem mais um. Você abre aqui no elástico, ó. Ele tem mais um outro equipamento aqui. Mais uma outra coisa. Que ele é de borracha. Que você pode colocar suas coisas aqui e tudo mais. Isso aqui, ó. Você pode arrancar, ó. E de novo tem acesso ao casco. As varinhas passando aqui, ó. Então aqui você pode colocar uma outra coisa. Uma, 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 um topware, alguma coisa. É um borrachão. Isso, é forte, né? Aqui tem as alças e tudo mais. O mais legal disso aqui é tudo, ó. Esse daqui, essa, esse meio aqui pra quê? Pra colocar um guarda-sol? Isso aqui? É. Isso aqui é pra você colocar a vara. Tipo, ó. Colocou esperando a vara, sabe? Tipo. Ah. Colocou ela pra pescar um peixe de couro. Pra deixar ali. O peixe que eu pego é de brilhante. O mais legal de tudo, ó. Já vem com o caiaque. O caiaque não, já vem com o remo. E ele tem o porta-rema aqui do lado, né? Como todo bom caiaque. Mas o diferente dele é que isso aqui tem um elástico aqui, né? Pra você colocar. Eu ia perguntar isso aí agora. Isso aqui, ó. Ó, coloco ele aqui. Ele vai ficar aqui, tipo, perto da sua mão. Ah, não quero perder o remo. Pega o elástico aqui, ó. Colocou aqui, ó. De boa, mano. Tá pescando tudo mais. Vou colocar ele. Já vou testar ele no rio hoje ali, no lago. Vai. Ó, fechou aqui. Uma das coisas mais legais que ele tem é a cadeirinha. Se você quer pescar, você quer pescar confortável. E ela tem dois níveis, ó. Que é esse primeiro aqui. Que ele fica mais baixo, bom pra você rimar e tudo mais. E tem um nível mais alto aqui. Que é bom pra você, tipo, arremessar e tudo mais, né? É, vai da sua escolha. O banco que você regula a altura aqui com tirante. Você aperta, você deixa assim. Você solta e deixa assim. E tem esse banho, essa bolsinha aqui. Que daí você pega e você tem uma bolsinha de isca, de chumbado, de alguma coisa. Ó, você pode colocar aqui. Protetor solar, óculos, qualquer coisa que estiver relacionada à pesca. Coloco aqui de fácil acesso. Da hora, né? Da hora. E o mais legal é ele do lado aqui. Que o pastor tem um alicate. Todo pescador tem esse alicate, né? Nossa, Diego, gostoso. Aqui tem o suporte dos pés. Você coloca o pé aqui. Eu já me adiantei, né? Comprei meu alicate de contenção. Você pega e coloca aqui, ó. Colocou aqui, ó. Que todo ele tem esse suportezinho aqui, esse negócio pra você colocar. Se cair pra fora do barco, você não vai perder, ó. Ah, obrigado. Joga ele pra fora do barco. Só deixa ele pra fora, só pra eu dar um exemplo. É, tipo, ele vai ficar preso pelo salvo alicate. Então eu coloco aqui. Eu tenho meu alicate de bico também, ó. Esse alicate aqui. E aí você pega e coloca aqui também. Aqui no outro lado tem também? Vai. Ó, aqui também tem um negocinho desse. Você colocou aqui. Colocou o alicate, ó. Ele fica aqui na sua mão, no seu jeito. Nesse compartimento que tem aqui. Pra você colocar a sua... Mano, é muito legal. Muito da hora. Confortável o banco pra caramba, ó. Quer ficar mais pra frente? Só puxar o tirante aqui. Nossa, Diego, só que gostoso, mano. É muito bom. Cara, eu já vou pescar já. Você fica na posição muito boa aqui, ó. Você coloca os pés. Tem uns finca-pés aqui, ó. A parte que você coloca pra você poder deixar você mais firme no caiaque. Nossa, gente, tá? Eu tava querendo tanto chegar logo esse caiaque. E aqui também, como todo bom caiaque, né? Tem os seus drenos. Aqui a parte que se cair a água aqui, ela escorre. Cai aqui de volta pro que é furado. Aqui também tem os furos pra não ficar água empoçada aqui. E aqui tem a parte de trás que também tem trilho, tá? Os trilhos aqui pra você colocar mais suporte de vara. Suporte da GoPro também que eu vou providenciar um pra eu poder gravar. Tem uma coisa... Isso aqui é pra encher ele de ar. É, isso aqui é pra poder drenar ele também se tiver com água dentro. É muito da hora. Aqui dá pra você colocar a sua caixa de ferramenta. Pra você colocar a sua caixa de ferramenta. Pra você colocar suas bolsas. Sua caixa térmica. Sua caixa térmica. Os equipamentos. Então vamos levar o bichão. Já que eu já vou testar ele agora no lago já. E bicho é bonito, hein, Diego? Rapaz, as coisas que eu comprei ainda é vermelho. Deu mais destaque ainda. Vai, Diego. E uma das coisas que eu queria testar nele, Diego, que eu vi o Baca fazendo... Opa! O que os pensadores experientes dizem é que quando você arremesse o caiaque fica querendo virar a frente, sabe? Esse aqui tem o trekking. Tá do tec. Vamos ver se é bom. Aí você vai e ele vai pra frente, tá vendo? O animal. Ele continua indo pra frente, Diego. Aí é bom, hein? Olha, os caras não estavam errados mesmo não, hein? E eu vou atrás da minha traia. Meu Deus, tá frio essa água. Mas eu quero a gelada. Parabéns! Bom, pelo menos funciona mesmo. O que você falou funciona. Tá bom. Não vira não, viu? Não, né? É bom? É. Ô, louco. É que ele é bem largão também, né? Nossa, que água gelada, gente. Tá sol aqui, mas tá fazendo frio, mano. É que não sei se tá dando pavio, ó. Nas árvores tá dando um ventinho. Aqui onde tá, tá bem de boa. Vai, já vamos testar o bicho aqui já. Ó, já coloquei um salvavara aqui. Não, salvavara não. Colocou uma vara na cabeça. Vai, Diego, vamos ver se o bicho é bom de remada. Nossa. E esse remo já vem com ele. Mano, gostou demais, né? É isso? É da hora? Vai, eu vou passar com ele, ó. Vai, vai pra frente. Vai virando o bicho por causa do carro. Gostou demais, ó. Só aqui agora, ó. Só aqui, ó. Agora eu tô chique, hein? Ficou da hora, véi. Ó, essa partidinha, que legal. Você pode colocar, tipo, aqui, isso. Não envolveu em lugar nenhum. Nada, nada, nada. Tipo, ela não vai roscar aqui. E isso foi uma coisa que o Baca, né? Ele, junto com o pessoal da Lontras, tipo, desenhou, ó. Na vara e rosca, né, Maia? Olha, pra qualquer canto aqui, ó. Qualquer canto, aí você não é rosca. Legal, né? Legal, da hora. Fazer mais uma arremessa. Nas costas, ó, no barco. Aqui é rosca, viu, gente? Fiz o arremesso. Deixa eu ter um pouquinho com o naré. Então, esse daqui, ó, é meu novo caiaque de pesca. Vocês sabem que eu tô entrando pro mundo da pesca aí. E eu tenho certeza que eu fiz uma boa escolha. Obrigado aí, pessoal da Lontras. Tamo junto. Se você quer comprar uma caiaque, mano, procura um caiaque da Lontras. Que é um dos melhores preços, um dos melhores custos-benefícios. E um dos que mais tem acessórios, um dos que mais tem compartimentos pra você colocar. Pescador, eu gosto disso. Coisa pra você colocar, buraco, coisa e... E tampa e... Coisa pra colocar, ó. Aqui tá a minha caixa de risco, ó. Mas eu posso muito bem colocar aqui um cooler, um negocinho, né? Então é isso, mano. Tamo junto. Pra quem quer ir. Vou deixar o Instagram da Lontras. Procure nas melhores lojas. Quero aproveitar bastante esse caiaque. Quero ir em lugares que eu ainda não fui pescar. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu a nóis. Fui.